Fala Férias, let's together, né? Mais um review na motosprint. O que? Casual. Lógico, o último vídeo vocês adoraram, acabou tudo. Então, vamos lá. Porque, qual que é a pegada? É você tá elegante e protegido. Você fala que eu tô indo andar de moto? Não, você fala que eu tô indo pro rolê. Então, jaqueta Revit Intercept, calça Revit Austin e tênis forma Hyper. Acompanha esse review, Férias. Eu vou deixar aqui embaixo, o link do review antigo de Casual. Se você não assistiu, eu explico nesse. Você fala, putz, é jeans. Não, não é. Cordura, algodão e PWR Shield. Filamentos tramados, fizeram que ficasse com essa aparência de jeans. Super confortável, forro térmico. Aqui, no antebraço, no ombro, C-Smart. Por cima, PWR Shield. O que é esse PWR Shield? É tipo um Kevlar na cordura. Porque se fosse Kevlar, ele ia ficar muito quente. Então, onde vai ter abrasão, que eu não quero que aconteça, mas se tiver, tem um reforço a mais pra não chegar na sua pele direto. É uma jaqueta muito legal, bonita, estilosa e com proteções. Dois bolsos frontais aqui, outro bolso aqui na altura do peito. Vou falar da calça. Olha o caimento da calça. Igual calçadinhos normal. Fica modelada no corpo. Com proteção C-Smart no joelho ainda. Se liga. Olha o verso. Agora eu vou te mostrar os detalhes. Prazer PWR Shield. É esse reforço na cordura, na frente do C-Smart. É a parte onde vai ter o contato com o asfalto, o esfregamento. Você curte essas palavras que gostei. No verso da calça, na poupança, também tem. Ó. Super reforçado. E aqui entrada você compra a parte pra proteção no fêmur C-Smart. Aqui ó. Aprovado pela comunidade europeia. Luxo total. Ou seja, é uma calça jeans muito além de uma calça jeans. Então às vezes você pega e fala ah, calça jeans, jaqueta, luva, capacete. Não, não, não. Aqui ó. Calça jeans com reforço animal e veste igual uma calça jeans normal. Meu, isso aqui teve um outro que pegou uma já tirou as proteções e ficou usando pra sair normal. Tênis. Ó o vestimento luxo. Ó o caimento da calça com tênis. Animal. Tênis. Forma. Modelo Hyper. Couro. Membrana interna Drytex. Ou seja, impermeável. Exatamente. Abertura lateral por zíper. Ó que luxo. proteção, anti-torsão no calcanhar e a sola tem uma aderência nervosa. Então, super tênis aí pra você usar e ficar a luxo e pode chover que você tá lindo. Filhos, espero que vocês tenham gostado desse review. O telefone toca pra você ver que a coisa acontece ao vivo. Quer filmar? Filho, filma o filho. Filma o Leandro. Tá vendo? Ó o filho aí. Tá vendo? Beleza. Tá aí. Mas não foi ele que ligou. Tá? O link dos produtos está na descrição do vídeo. Acessa. Lá tem os preços. Eu espero que você tenha gostado. E aguardo o próximo review. Motosprint. Felho.